Olá pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui junto com vocês uma trente que eu vi lá no TikTok de como fazer olho. Eu já ensinei vocês a fazer vários tipos de olhos aqui no canal, inspirados em personagens, inspirado na Ladybug, que foi o que mais vocês gostaram aqui no canal. E aí eu vi um tutorial e lá eles ensinam a fazer um tipo de olho e eu vou ensinar vocês a fazer esse olho que foi feito no Procreator. Eu vou ensinar vocês a fazer no Ibis Paint. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiser mais vídeos nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de tudo. E se você quiser aprender a como eu edito no Ibis Paint, aprender todas as funções, tutoriais exclusivos e ainda assim ter acesso, além disso, né, ainda ter acesso a pincéis exclusivos feitos por mim, O link tá aqui na descrição, tá numa promoção muito legal. Quem já adquiriu gostou bastante, porque eu fiquei muito feliz, porque eu lancei ontem. Então o link aqui na descrição para mais informações e, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a gente tá no painel principal do Ibis Paint e a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de começar a editar, é criar uma nova folha. Então a gente vai clicar ali no mais e vai clicar em uma das folhas. Eu cliquei no um por um, que eu acho legal, quadrado, encaixa muito bem. Depois que a gente fez isso, eu vou ali na parte de régua e vou pegar o circular e vou aumentar esse círculo. E dentro desse círculo vai ser aonde a gente vai desenvolver o nosso olho, tá? Então, estando aqui nessa parte, eu vou pegar o pincel caneta de feltro, vou deixar ele num tamanho razoavelmente pequeno. Então eu vou deixar ele ali entre 6.9, 7, o tamanho dele. E aí a gente vai fazer aí um círculo, igual vocês estão vendo. Depois que a gente fez isso, eu vou começar a acrescentar algumas coisas. Então eu vou criar uma nova camada e nessa nova camada eu vou pegar o balde de tinta e vou deixar na tinta branca e vou clicar ali em cima. É meio intuitivo, porque como a página, né, tá branco, a gente não vai ver. Então a gente coloca no branco, clica dentro do círculo, numa nova camada, claro. E aí quando a gente vai ali na nova camada que a gente vai ver se de fato ele fez ou não, sabe? Basicamente. Então, na primeira vez eu vi que tava dentro do mesmo círculo e não pode. Aí eu criei uma nova camada novamente, fiz esse processo e aí dessa vez foi certo. Depois que a gente fez isso, a gente vai tirar do balde de tinta e vai novamente em pincéis. E na parte de pincéis a gente vai pegar um tom. Você pode fazer com qualquer tom. No tutorial, se eu não me engano, tá verde. Aqui eu fiz vermelho, mas vocês podem fazer rosa, azul, enfim, é o mesmo processo. Então vocês vão escolher uma tonalidade, vai começar com os tons mais escuros e vai clareando. Então fez um círculo ali, né, na grossura que vocês acham. Eu deixei o pincel aqui em 69, o tamanho, caso vocês queiram saber. E aí depois disso eu vou indo ali na parte de cor e vou aumentando a claridade da cor. Então você vê, começa com vinho, depois vai com um tom mais claro e vai assim sucessivamente. Até a gente chegar no núcleo do olho que vai ser preto. Então vai ficar uma bolinha branca ali no meio e é pra deixar essa bolinha. Então nessa parte a gente vai criar uma outra camada e a bolinha preta do olho vai ser feita nessa nova camada, tá? É importante vocês saberem disso, porque a gente vai preencher esse preto nessa camada e voltar pra camada 2. Que é onde a gente fez esse degradê de cores. E aí a gente vai pegar ali no borrar, que é a função, e vai no caneta de tinta dura, já com o borrar acionado. Lembrando que se vocês querem aprender o Ibis Paint passo a passo, até pra entender melhor os tutoriais, tem o link aqui na descrição, tá bom? E o canal também tá com formato novo, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Eu estou aparecendo mais porque vocês falaram que queria que eu aparecesse mais, então tô aparecendo. Então deixa comentário, se inscreva no canal pra não perder as novidades, tá? Que esse ano aí promete novidades aqui nesse canal. E aí, gente, pegou ali a função borrar, né? Pegou a função borrar? Tá ok. Depois disso, a gente vai ali naquele pincel que eu falei pra vocês inicialmente e vai arrastar. Aqui eu deixei acelerado pro vídeo não ficar muito maçante, mas esse pincel não costuma ficar muito grosso, então ele fica ali numa espessura baixa, mesmo estando no máximo. Então é um processo mais minimizado. Aqui tá acelerado? Pode parecer que não é, mas é. Então eu indico vocês ir fazendo aí com calma e vai expandindo. E pra ter o grande tchan, depois que vocês fizeram, né, toda essa parte de degradê, vai ali no centro do olho e puxa mais o branco. Eu vou puxar depois, mas puxa mais o branco. Depois disso, a gente criou uma nova camada, faz uma camada por cima, liga novamente a parte de régua de círculo, posiciona ali o círculo mais ou menos onde vocês querem que o brilho do olho fique. Vamos catar ali o branco e a gente vai começar a fazer a parte de brilho do olho. A gente vai pegar o pincel, vai fazer uma primeira camada. Eu deixei o pincel em mais ou menos 38 o tamanho. E aí a gente... Não, na verdade eu vou aumentar ele mais um pouco, porque também tá muito baixo. Eu vou deixar ele em 65 e vou fazer um trecho ali. Depois eu vou diminuir a opacidade do pincel em 44% e vou fazer uma segunda camada ali embaixo. Não é camada, é uma segunda linha ali embaixo. E aí depois disso a gente vai desativar a régua. Desativa a régua e aí com o mesmo pincel de borrar, a gente vai fazer aquele processo que a gente fez embaixo. Pra isso aqui dar certo, igual vocês estão vendo, é muito importante, gente, que vocês façam em outra camada o brilho. Senão vai misturar tudo, não vai dar certo. E aí nesse processo aqui eu não acelerei, então vai ser mais possível vocês verem realmente como que é. E aí eu vou puxando. No começo eu me preocupo em deixar borrado nesse estilo toda a parte da linha. Depois que eu faço isso eu vou puxando mais ali pro centro do olho, que aí realmente vai dar um efeito de brilho, tá? Então nesse começo não se preocupa em puxar muito, se preocupa em todas as áreas ali tá borrado. Depois disso que a gente vai fazendo mais o efeito, porque como é um pincel mais fino, se a gente ficar ali detalhe por detalhe de primeira vai demorar mais. Então faz tudo, tá vendo que eu vou puxando e tudo tá borrado? Vai ali no borrar e vai puxando. Depois disso, agora sim, depois que tá tudo puxado, eu começo a crom... Enfim, deu uma errada aqui. Eu começo a concentrar, né, todo o esforço ali do pincel mais pra baixo em sentido ali a bolinha do olho preta. Aquelas, né? Gente, deixa aqui nos comentários os vídeos que vocês querem ver eu fazendo. Eu tô preparando aqui pra vocês, transformando personagens, né? Pega um personagem e transforma uma pessoa em outro personagem, que é bem legal. Então deixa aqui nos comentários quais são os vídeos que vocês mais gostam aqui do canal. E deixa o like também, que ajuda bastante aqui pro YouTube entender que é um vídeo relevante e ajudar aqui esse canal a se manter, tá bom? E aí, gente, vão puxando, vão puxando. Eu não quis acelerar essa segunda parte, que como era um trecho menor, eu acho que isso ficaria legal pra vocês entenderem como funciona o pincel. Porque lá, pra fazer a parte do olho, eu acelerei. E aí eu não gosto quando parece que é de um jeito e não é, sabe? Então eu coloquei num formato menor pra vocês verem. E aí eu vou fazendo toda essa concentração que vocês estão vendo, abaixando. E aí eu também concentro naquela parte de cima, tá vendo? Pra tirar a marcação. Ajuda muito. E aí eu tiro o zoom também pra ver como que tá ficando. Isso ajuda bastante em ver. Depois disso eu vou encamar e vou diminuir a opacidade. Eu vou diminuir a opacidade em 70%. E aí eu imagino depois de 70%, eu vou pegar a borracha e vou dar ali uma apagada com cuidado, claro. Nessas partes que acabou passando. É normal passar, então você vai ali com a borracha, tira esse excesso, é bem facinho de fazer. Eu nem acelerei pra vocês verem que realmente é bem rápido. E isso, né, pra ser mais rápido, é quando você estiver arrastando ali na parte de borrar a parte do olho, vocês tomarem cuidado pra não pegar o mínimo possível fora. E depois disso que vocês estão vendo, eu só vou colocar alguns brilhos aleatórios no olho. E vou diminuir, claro, a opacidade. No caso, o pincel já tá com a opacidade diminuída. E aí eu venho com borrar pra tirar ali o excesso, sabe? Pra não ficar marcado. E aí eu faço ali mais pro centro. E aí eu faço com a opacidade baixa, como eu falei pra vocês, pra ajudar. Vou ali no desfoque e desfoco. Depois disso, eu ainda peguei esse trecho pra vocês verem, que é eu puxando mais essa parte do branco do olho, que eu achei bem interessante. Então, puxa bastante essa parte do branco, que esse contraste da parte do branco do olho com preto, que vai fazer a diferença, sabe? Que vai fazer a diferença total. Então, faz isso que vai dar bom. E o resultado foi esse. Olha que legal que ficou. Eu tô gostando bastante de fazer tutoriais inspirados em trends do TikTok. Então, se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.